O sol vai brilhar inteiro pra nós Pelo amor de Deus, vá embora Eu sou o presidente do Grand Bazar, dono da metade de tudo aquilo Fora daqui Vá embora da minha vida Ai meu ex-marito, não Não meus filhos, não gente Ai minha vida acabou Eu vou perder o Henrique De abaixo o que me aconteceu Eu perdi um marido rico na beira do altar Voltei a ser pobre Com sentimentos por um faxineiro E agora ainda sou cúmplice de assassinato Não era na cadeia que queria ter casa, comida e roupa lavada Eu queria ser rica Ai sempre quis dar na senhora Não, não vem não, eu tô calminha Vamos terminar essa conversa Você me traiu uma vez E agora me traiu de novo Eu não vou te perdoar nunca, sim senhor Nunca O sol vai brilhar inteiro pra nós